Recentemente a Motorola anunciou a sua nova família de smartphones, a Edge 50, composta por três modelos, o Edge 50 Fusion, o Edge 50 Pro e o Edge 50 Ultra. Pelo menos por enquanto, o único desses modelos que está disponível à venda no Brasil é o Edge 50 Pro, o irmão do meio. E já vou adiantando para vocês, que aparelho que é esse smartphone? Eu realmente curti muito a experiência de usar o Edge 50 Pro, ele está bastante rápido, traz uma interface que está ainda mais bonita, visualmente também é um smartphone muito bonito. E ainda tem a questão das câmeras, onde a Motorola tem oferecido uma experiência cada vez maior. Mas será que já é suficiente para abater os concorrentes na mesma faixa de preço? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, vamos mostrar todos os detalhes aqui do Edge 50 Pro, vamos falar da bateria, do desempenho em jogos, das suas câmeras. E vou mostrar para vocês se vale a pena já apostar nesse smartphone logo no seu lançamento. Só que antes, vou pedir para você clicar no gostei, para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e ajudar o canal Big Geek se aciona crescendo. E você que ainda não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O Edge 50 Pro é um smartphone muito bonito. Visualmente ele não é muito diferente da geração passada, da família Edge 40, trazendo inclusive o acabamento aqui em Vigan Leather, as bordas em metal e uma tela e a parte traseira com um aspecto curvado. O que faz parecer com que esse smartphone é até mais fino do que realmente é. É um aparelho muito bonito, o Vigan Leather ainda traz uma pegada muito boa, porque ele lembra muito a textura de uma borracha. Então a tampa traseira, ela parece ser emborrachada e ela fica bastante segura na mão e por termos também uma tela com as bordas curvas, ela também acaba ficando um pouquinho menos larga e tudo isso acaba refletindo aqui na pegada desse aparelho, que acaba sendo muito boa. Esse é o smartphone fino e leve. Ele tem apenas 8,2 milímetros de espessura e um peso de 186 gramas. Realmente, na pegada a gente consegue perceber que esse aparelho é bastante fino e leve e ele até passa a sensação de ser mais fino justamente por causa das suas bordas aqui, tanto da tela quanto da traseira, elas são curvadas. E temos uma moldura bem fina aqui na lateral, a moldura é feita de metal inclusive, então tudo isso acaba passando a sensação de que o smartphone é mais fino do que realmente é. A gente só consegue notar melhor a espessura quando dá uma olhada aqui no Edge 50 Pro ou por cima ou pela parte de baixo, aqui a gente consegue notar melhor a espessura. Então ele tem 8,2 milímetros de espessura, que é pouco, mas até parece que ele tem menos de 8 milímetros. Dá a impressão que ele está ali na faixa dos 7, poucos milímetros, porque realmente as suas bordas curvas passam essa sensação de que ele é um smartphone mais fino. Aqui na parte inferior nós temos a bandeja e aqui é bem curioso, ele só traz a entrada para um SIM card. Inclusive tem um chip aqui que eu estava utilizando para testes, mas está aqui, ele traz entrada para apenas um chip físico, quando você olha do outro lado ele tem até um X aqui mostrando que não é para você utilizar chips, e não vem com a entrada para cartão de memória. Ainda assim é possível utilizar dois chips simultâneos, desde que o segundo chip seja no formato ESIM. Então ele traz suporte a ESIM, mas fisicamente só é possível utilizar um chip nele e ele não traz a entrada para cartão de memória. Olhando aqui a parte superior temos o microfone e também a marcação do suporte Adobe Atmos. Esse aparelho inclusive tem áudio estéreo, um dos alto-falantes fica aqui, logo acima da câmera frontal. Aqui na parte inferior vocês podem ver a bandeja do chip, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e o segundo alto-falante. E aqui no detalhe da lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga e reparem como essa moldura lateral acaba sendo bastante fina. Isso porque tanto a parte traseira quanto a sua tela trazem as bordas curvas, então a moldura lateral aqui acaba sendo bastante fina. E um smartphone muito bonito visualmente, a moldura que abriga o conjunto de câmeras faz parte da tampa traseira e aqui temos também o acabamento em vegan leather. São três câmeras traseiras, mas é como se fossem quatro, isso porque a lente ultra-wide também traz o alto-foco e pode ser utilizada tanto para fotos e vídeos no modo ultra-wide quanto no modo macro. Um dos maiores destaques desse aparelho fica aqui para a sua tela, temos um display OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus 2712 por 1220 pixels e com a proporção de 20 por 9. É uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, traz aqui algo que está ficando cada vez mais raro nos dias atuais, que são as bordas curvas. Olha, essas bordas curvas elas sempre geram muita polêmica, tem gente que curte, tem gente que não curte, mas algo não há como se negar, que visualmente deixa o aparelho muito bonito. Ele até parece ser mais sofisticado justamente por trazer aqui as bordas curvas, elas acabam chamando demais a atenção. E olha, temos as bordas curvas, a moldura, que as bordas da moldura elas são extremamente finas, repare aqui na moldura superior por exemplo, a câmera frontal com 50 megapixels fica aqui o furo na tela e as bordas laterais a gente praticamente não consegue ver. E a borda inferior mesmo sendo um pouco mais espessa do que as demais também é muito fina. Então temos na prática um aparelho com uma tela enorme de 6,7 polegadas, mas que por trazer as bordas finas e também a tela curva, faz com que a pegada dele fique muito boa e ele não parecer ser um smartphone tão grande quanto de fato é. E além de contar com a taxa de atualização de 144 Hz, essa tela traz 1 bilhão de cores e um brilho máximo de até 2.000 nits. Essa é uma tela bastante brilhante, vou aumentar aqui o brilho para vocês poderem ter uma ideia, olha só como o brilho é forte, como ele até fica um pouco estourado aqui na câmera. Reparem que a imagem de fundo ficou um pouco mais escura justamente para poder compensar o brilho alto dessa tela. Utilizando o luxímetro, esse display apresentou um brilho máximo de 868 lux, ou seja, um brilho bastante alto, curti bastante, então acredito que você não terá problemas em utilizar esse aparelho debaixo do sol. E ele ainda conta com suporte ao HDR10+, se você assistir um vídeo ao HDR, ele vai ser exibido corretamente aqui na tela do Edge 50 Pro. Outra novidade desse aparelho é a sua interface, ele já vem de fábrica com o Android 14 e a Motorola substituiu a My UX, que era a interface que a Motorola utilizava antigamente, que era fortemente baseada no Android padrão, mas com alguns recursos extras, com algumas personalizações, ela substituiu pela Hello UX, que é uma nova interface onde a gente vê logo de cara aqui uma mudança na barra de notificações, que continua com aqueles ícones grandes, mas agora traz um fundo transparente, levemente transparente e desfocado, que deixou a interface com visual mais bonito. A gente também vê outras mudanças, como por exemplo no aplicativo Moto, que vai permitir você ajustar as configurações, personalizar temas, habilitar ou desabilitar gestos, então por aqui a gente também já consegue ver algumas mudanças visuais. Então temos uma nova interface, que na minha opinião ficou mais bonita nessa geração, ela também está bastante suave, bastante fluida, muito macia, bastante responsiva, inclusive a performance desse aparelho aqui é um dos pontos altos, eu raramente experimentei algum tipo de engasgo aqui no Edge 50 Pro, no geral a interface tem uma excelente resposta. Entre os recursos, temos os tradicionais aqui com o gesto para abrir o aplicativo de câmera, eu posso também inverter entre câmera frontal e traseira, temos também esse outro atalho para você ligar e desligar a lanterna, dá para você tirar um screenshot colocando os três dedos na tela, ele também traz aqui uma barra lateral que te dá acesso a atalhos de aplicativos, você inclusive pode configurar quais aplicativos você quer que fiquem nessa barra e sempre que você clicar neles, eles serão abertos aqui em janela flutuante, que a Motorola chama de forma livre. Eu consegui colocar até cinco aplicativos simultaneamente na tela, inclusive o limite dele aqui, se você tentar abrir um sexto ele vai fechar o aplicativo mais antigo aberto. Então agora essa questão da multitarefa melhorou demais, já que eu consigo ter, olha só, até cinco apps aqui simultaneamente na mesma janela. E eu posso também minimizar esses aplicativos para poder utilizar depois, vou pegar aqui, puxá-los para mostrar para vocês, vou minimizar todos eles aqui, colocar no cantinho. Então eu consigo agora ter cinco aplicativos em forma livre ao mesmo tempo, também consigo utilizar aqui a tela dividida, deixa eu colocar dois apps aqui em tela dividida. Se você clicar no meio você consegue inverter a ordem desses aplicativos, é possível também redimensioná-los. Então agora temos uma interface que tem muitos recursos, tem muitos atalhos para você poder utilizar, também tem os dois toques que eu sempre esqueço de mencionar, mas se você der dois toques aqui na parte traseira, você pode abrir um aplicativo. No caso eu configurei para abrir o app de gravação, deixa eu tentar fazer aqui para mostrar para vocês. São dois tapinhas que você dá na parte de trás, que nem sempre funciona, mas agora funcionou direitinho aqui, para você poder abrir um aplicativo, eu configurei para que fosse o gravador de voz, mas você pode configurar outro aplicativo ou outra função também. Então a Hello UX aqui está com um visual muito bonito, permite você personalizar fontes, temas, papel de parede, dá para você deixar a cor dos ícones seguindo a paleta de cores do papel de parede. Então a interface está mais bonita nessa geração e acredito que ela deva chegar também para outros aparelhos da Motorola. Acredito que daqui para frente a Motorola deva utilizar a Hello UX nos seus smartphones. E quanto à performance, temos aqui um novo chipset, o Snapdragon 7 Gen 3, fabricado pela Qualcomm, um chipset intermediário, mas que traz um ótimo desempenho. Ele possui oito núcleos e aqui com uma configuração um pouquinho diferente, são cinco núcleos de performance da série A715, rodando até 2.4 GHz, e mais três núcleos de eficiência energética da série A510, rodando até 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 720, e esse aparelho ainda conta com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. É um hardware bastante interessante e que consegue oferecer uma ótima performance. Mas tem alguns detalhes que eu preciso comentar aqui. Um deles é a velocidade do armazenamento, o FS 2.2. Para um smartphone intermediário mais avançado, mais próximo de um top, eu esperava uma velocidade de armazenamento melhor, 3.1. Mas comparando com aparelhos como o Galaxy S23 FE, que é um dos grandes concorrentes aqui do Edge 50 Pro, tivemos velocidade de leitura e gravação bastante semelhantes. Ou seja, o S23 FE também deve utilizar o armazenamento FS 2.1. Então apesar do armazenamento FS 2.2 não ser tão rápido quanto os mais recentes, o FS 3.1 e 4.0, ainda assim ele garante boas velocidades, e eu não tive problemas de demora no carregamento de aplicativos ou de jogos. O aparelho sempre se mostrou muito rápido e também bastante ágil, entregando uma interface fluida, um ótimo desempenho nos jogos. E como eu já falei anteriormente, com velocidades semelhantes à do Galaxy S23 FE, que também apresentou velocidade de leitura e gravação semelhantes. Eu devo falar melhor sobre isso em breve, porque eu estou preparando o comparativo entre o Edge 50 Pro e o Galaxy S23 FE. E outra vantagem desse aparelho é que ele já vem com 12 GB de memória RAM, o que também vai melhorar a questão de multitarefa, de abertura de vários aplicativos. Então o desempenho desse aparelho acabou sendo muito bom. Uma pergunta que sempre me fazem com o Edge 50 Pro é se ele é mais rápido do que o Edge 30 Fusion, que vem equipado com o Snapdragon 888+. Eu fiz aqui um comparativo no benchmark Antutu, e olha só que surpresa agradável. No Antutu, o Edge 50 Pro fez mais pontos do que o Edge 30 Fusion. Fez pouco mais de 790 mil pontos contra praticamente 689 mil aqui do Edge 30 Fusion. E olha, ele ganhou em desempenho de CPU, perdeu um pouquinho na GPU, ganhou na memória e quase que empatou aqui na UX, na velocidade de interface que está aqui mostrando para vocês. Então a GPU do Edge 30 Fusion é um pouquinho mais rápida, vai sair melhor em jogos, mas em CPU, por exemplo, o Edge 50 Pro já se mostrou bem mais interessante. Então, sim, o Edge 50 Pro, mesmo com o chipset intermediário, o Snapdragon 7 Gen 3, acabou se saindo levemente melhor quando comparado com o Snapdragon 888+, um chipset top, mas do passado, e que equipa o Edge 30 Fusion. O aparelho conta com uma bateria de 4.500 miliamperes. Muita gente também torceu o nariz para isso, esperava que ele trouxesse pelo menos 5 mil miliamperes, que é a capacidade média da maioria dos aparelhos atuais. Mas ainda assim, ele se saiu muito bem na autonomia. Com o brilho da tela em 120 lux, o Edge 50 Pro gastou apenas 1% de bateria durante uma hora de ligação, foram gastos 7% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante uma hora gastou 7%. O Edge 50 Pro traz Wi-Fi 6E, vem com conexão Bluetooth 5.4 e também traz NFC. Ele vem com som estéreo e sua porta USB tipo C é no padrão 3.1, bastante rápido, vai conseguir boas taxas de transferência e ela também traz compatibilidade com o DisplayPort 1.4, para você espelhar a tela do smartphone diretamente no monitor via conexão por cabo. E agora vamos falar das câmeras do Edge 50 Pro. Ele vem com 3 sensores traseiros, como eu já falei para vocês, é como se fossem 4. Isso porque ele conta com uma lente principal de 50 megapixels e com uma excelente abertura de 1.4, uma das maiores que eu já vi entre os smartphones nos últimos tempos. Ele também traz uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. Essa lente traz o alto foco, então ela pode ser utilizada para fotos e vídeos tanto no modo ultra-wide quanto no modo macro. E temos uma lente telephoto com zoom de 3x de 10 megapixels com abertura de 2.0. Ela traz um zoom de 3x em relação à câmera principal e no modo foto você pode fazer um zoom de até 30x. Mas na prática eu consegui bons resultados fazendo um zoom de até 10x, uma câmera bem interessante, diga-se de passagem. Mas em 30x ela já distorceu bastante a qualidade da imagem final. O aparelho traz modo HDR automático para todas as lentes, vem com modo retrato para câmera frontal e traseira, modo profissional para fotos, possui um modo de escaneamento de documentos que eu acho bem interessante. O Night Vision aqui funciona para todas as câmeras traseiras e não somente para a principal, mas infelizmente a frontal ainda ficou de fora. Inclusive falando da frontal, ela tem 50 megapixels com abertura de 1.9, então ela também poderia ter acesso aqui ao modo Night Vision. Ele traz modo de captura dupla para fotos e para vídeos, traz cor em destaque também para fotos e vídeos, time-lapse, câmera lenta, vem com modo tilt-shift também, possui modo panorâmica, cabine de fotos, enfim, a câmera tem vários recursos. Em vídeos, todas as lentes conseguem filmar em até 4K a 30 quadros por segundo, incluindo a ultra-wide e também a lente telephoto, todas elas conseguem gravar em 4K a 30 quadros. É possível também gravar em Full HD a 60 quadros com a lente telephoto e também com a câmera frontal, somente a ultra-wide ficou de fora aí da gravação em Full HD a 60 quadros. Ele traz estabilização de imagem para os vídeos também e vem com o modo de gravação em 4K HDR, porém apenas para a principal. Ele até consegue fazer o zoom de 3x, mas vai utilizar a lente principal para isso. E olha, é um conjunto de câmeras muito bons e já vou adiantando para vocês que em fotos, o Edge 50 Pro mandou muito bem. Todas as situações de luz, ele conseguiu entregar ótimos resultados. Aqui o destaque, inclusive, fica para a câmera frontal e traz um HDR excelente. Essa câmera só deixou as imagens com uma temperatura um pouco mais quente, então as fotos ficam um pouquinho amareladas, mas exceto por isso, o HDR é excelente mesmo em situações onde você está tirando foto debaixo do sol, ele consegue mostrar bem os detalhes do rosto e também da cena do fundo. Também consegue entregar ótimos resultados em pouca situação de luz, então fica o destaque aqui para a câmera frontal, mas todas elas para fotos e saíram muito bem. Para vídeos, as câmeras também são muito boas e eu consigo ver que a Motorola está evoluindo bastante quando se fala em câmeras, mas ainda temos aqui alguns problemas. Quando a gente grava em 4K 30 quadros, apesar dele conseguir gravar com todas as lentes, elas ficam apresentando alguns engasgos, as imagens não ficam tão fluidas, então eu ainda percebo que apesar do aparelho gravar em 4K e entregar uma imagem muito bonita, ela ainda não está perfeita, precisa de algumas melhorias. E ao gravar à noite com a lente ultrawide, a gente percebe uma queda na iluminação, mas ainda assim o resultado acaba sendo muito bom. Eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o Edge 50 Pro para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio para vocês, ela é estéreo, o som sai tanto por cima quanto por baixo, e a qualidade é muito boa, ele traz suporte ao Dolby Atmos, olha o áudio aqui na parte de cima como é muito bom também, e o som é bem corpado, os graves são bastante fortes, eu gostei bastante da qualidade do áudio aqui do Edge 50 Pro. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas rodando os vídeos, aqui ele está inclusive exibindo o vídeo em HDR10+, mostrando também os ângulos de visão que são excelentes, as bordas são bastante finas, a câmera frontal de 50 megapixels fica aqui, um pequeno furo na tela, e temos ainda o destaque das bordas curvas, algo que está ficando cada vez mais raro entre os smartphones atualmente. E ele também conta com o sensor de tais aqui na tela, fazendo o teste, ele é muito rápido, vamos fazer aqui o teste mais uma vez, olha só, rápido e também bastante preciso, tem uma boa velocidade. E também traz os bloqueios facial, que também costuma ser bastante preciso, fazendo aqui mais um teste, e é possível configurá-lo para ir diretamente para a tela inicial. O Edge 50 Pro também traz proteção contra água e poeira, proteção IP68, podendo ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos, sem sofrer danos. Outro recurso legal desse smartphone, é que ele vem com o Moto Connect e com o Red 4, é possível você espelhar a tela desse smartphone em uma TV ou monitor, ver a conexão sem fio, e até mesmo criar uma interface de desktop, para você utilizar o Edge 50 Pro como se fosse uma CPU de computador, e também com o Touchpad, porque você pode configurar a sua tela para controlar o mouse, quando estiver fazendo espelhamento na TV ou no monitor, ver a conexão sem fio. E na TV e no monitor, vai aparecer uma interface de computador, com barra de tarefas na parte de baixo, com os aplicativos sendo abertos em janela, e também é possível conectar um teclado e mouse, via conexão Bluetooth, diretamente aqui no Edge 50 Pro, é um recurso bem interessante. Bom, no geral, curti muito esse smartphone, muita gente até tem me questionado sobre a questão do desempenho, se o Snapdragon 7 Gen 3 é um bom chipset, e sim, ele é um ótimo chipset. Somando isso aos 12 GB de memória RAM, o aparelho conseguiu entregar uma ótima performance, e até mesmo a velocidade de armazenamento, que é o FS 2.2 e não 3.1, nem isso prejudicou aqui, o desempenho final desse aparelho. O Edge 50 Pro foi lançado por R$ 3.499 a prazo, ou R$ 3.149,10 a vista. Por enquanto, o seu preço não caiu, mas acredito que deva cair com o passar do tempo, apesar de que seu preço de lançamento já foi bem interessante, por tudo que o aparelho oferece. Lembrando que ele traz na caixa, um carregador de 125 watts, traz compatibilidade com um carregador sem fio de até 50 watts, o que acaba sendo também outro ponto forte. O ponto onde eu acho que ele poderia melhorar um pouquinho mais, são nas suas câmeras, nem tanto para fotos, onde ele entrega um resultado muito bom, mas sim para vídeos, onde esperava um resultado um pouco melhor. Mas para você fazer fotos, por exemplo, com zoom de uma vez, ou três vezes, até dez vezes, você consegue um resultado muito bom aqui com esse aparelho, ele realmente me surpreendeu. E sobre o Snapdragon 7G3, vocês viram aqui, que comparando com o Edge 30 Fusion, ele acabou se saindo melhor, apresentou uma pontuação melhor no AnTuTu, e eu acredito que em desempenho, ele vai ficar justamente ali, entre o Snapdragon 888 Plus, e o Snapdragon 8G1, comparado com esse último, com certeza ele vai trazer uma performance abaixo, mas aqui pelo menos ele ficou acima do Snapdragon 888 Plus. Bom galera, vou trazer mais vídeos aí sobre o Edge 50 Pro, inclusive o comparativo com o S23 FE, que está bem legal, já está bem adiantado, então espera em breve aí um vídeo desse também. E se você tiver alguma dúvida sobre o Edge 50 Pro, deixa aqui nos comentários, se tiver alguma sugestão de vídeo com esse aparelho, escreve aqui também, que eu prometo que eu vou olhar com muito carinho. Então é isso, vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!